Eu tenho uma boa novidade para o senhor, o seu amigo do coração, você gosta dele por isso, que é o cara inteligente, que trabalha na inteligência da Lavoro, o Rafael Preti, está aí na tela já, se armou um negócio, uma conversa com ele e ele, nós fizemos uma experiência no Mato Grosso, deu certo de fazer barter com lucro e agora ele está fazendo uma coisa chamada troca certa no milho, as lojas da Lavoro, no Norte, Mato Grosso e Rondônia, vão fazer troca no milho, fazer com barter, com defensivos, dando R$ 5,00 acima do mercado regional. Quanto está o seu milho em Sinop? Pá, se tem mais R$ 5,00, se você for na loja da Lavoro. É isso, Rafaelzinho? É isso aí, João. Boa tarde, João. Boa tarde, Brandalisa. Boa tarde, amigos telespectadores do Tempo e Dinheiro. A gente está saindo com essa campanha, João, focada agora no milho disponível, esse que o produtor está colhendo. Então, o nosso objetivo é propiciar para o produtor um benefício real de valorização da sua produção e, ao mesmo tempo, abrir para ele a oportunidade de estar negociando o seu repique, a antecipação de produtos que ele vai precisar aqui nos próximos dias, na próxima safra, para uma compra à vista. Então, é um bom negócio que a gente está trazendo para o campo, valorizando a comodidade do produtor rural que está colhendo esse milho agora, João. Se o David tiver uma tela, você mandou uma tela da Lavoro, aí a gente põe aí. Mas a essência é assim, ó. Lojas da Lavoro, está aí, ó. É isso aí. Vamos deixar a tela um pouquinho para o pessoal ler, que é o milho safrinha, 22, 22. Tem R$ 5,00 acima na loja Lavoro, agora, a partir desse instante. Porém, nas lojas ainda só do Mato Grosso e Rondônia, né? E tem um limite, né, Rafael? É, a gente fechou, João, uma negociação de um navio, né? Então, a gente está repassando esses R$ 5,00, basicamente, a gente repassando aí essa negociação que a gente fez de uma exportação direta de um navio de milho aí, né? Então, agora, a gente está com o produtor buscando a originação desse volume para poder fazer negócio, né? Então, o nosso objetivo é fazer muita troca aí, buscar esse um milhão de sacas de milho aí disponível no Mato Grosso e Rondônia. Pois é, vamos explicar. A lavoura é um pool de revendas, tem uma base financeira e o pessoal sabe negociar na bolsa. Está negociando para o produtor. Então, claro que eles querem vender os seus insumos, os seus defensivos, os seus fertilizantes e pegando milho que está travado. É aí por isso que eles conseguem dar esse cinco a mais por saca nas lojas hoje. Quer dizer, nos próximos dias, enquanto não encher o navio, tem negócio. Mas, desse jeito, com a situação que está hoje, o Flamir até vai comentar. Acho que vai encher logo esse navio. É um milhão de sacas. Então, ganhe cinco reais a mais em cima do que está no mercado hoje, né? E lembre-se que amanhã tem balcão. Não é mesmo, meu Flamir? Como é que é essa história aí? Olha, João, o Rafaelzinho está trazendo uma proposta imperdível para o produtor, né? Porque cinco reais a mais, se a gente pensar a nível de Mato Grosso e Rondônia, é pelo menos 8% acima do valor do mercado local. E se ele vai fazer uma troca por insumos à vista, ele pega a vantagem também do pagamento à vista, ele vai ganhar no financeiro, né? Como se ele fosse esperar aí para o final do ano, ele teria que ter uma valorização desse milho de pelo menos uns 15% para ele compensar e ficar meio equilibrado. Eu acho que nesse momento que nós vamos entrar no pico da colheita da parte de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, que ainda tem muita pressão que vai vir aí da SAF, que vai chegar, é um excelente negócio. Ele está fazendo uma mágica aí, é por isso que eu acho que eles conseguiram fazer um navio nesse volume de 60 mil toneladas, mas eu acho que vai rapidinho isso aí vai voar, porque para os produtores da região que sempre precisam insumo e você fazer uma troca nesse estilo com a valorização de cinco reais no milho é um troço excepcional, é uma coisa muito boa aí para esse momento aí que nós estamos colhendo um greco de safrinha, né, João? Você viu que o seu menino aprendeu, hein, Flaibir? Hein, Rafaelzinho? O tio aí está bom, hein? O mercado mundial está caindo, mas na lavoura o preço do milho está subindo, né? Então o produtor tem a oportunidade de negócio aí visitando a gente para fazer a sua troca aí. A gente sabe que os produtos, os insumos são necessários, o produtor comprou a maioria do seu volume para a soja 22, 23, mas sempre precisa de meia aplicação de fungicida, de inseticida, esses produtos, um pouco de semente, então é uma oportunidade aí para o produtor recompor e aproveitar bons preços no mercado. A gente brinca, né, mas é sério, porque esse piazinho de Rolândia aí, o Vlamir apaixonou-se por ele pela inteligência, pela quantidade de trabalho, o cara trabalha. E aí a gente trocou muitas ideias, ó, Rafael, sabe, o mercado de futuros e tal, e aí nós temos essa oportunidade. Está valendo a partir de agora, Rafael? Está valendo. É só o produtor buscar uma das lojas aqui do Mato Grosso, Rondônia, que todos os nossos vendedores, nossos CTVs aí estão aptos a explicar aí como funciona toda essa tratativa. Nosso time de barter também está em prontidão para fazer as cotações e travar os negócios aí o quanto antes. Beleza. Procure informação. Não confie nas minhas palavras do Vlamir. Toque o telefone lá. Vocês estão dando cinco a mais mesmo, né? Pá, pum. Não tem muito medo. É, estamos abertos a negócio. É só nos procurar. Muito bom. Obrigado, Rafaelzinho. Até amanhã. Nós vamos ficar lembrando as pessoas. Enquanto a gente não encher esse navio, a gente vai lembrando as pessoas. Obrigado, Rafael. Até amanhã. Eu te aviso, eu te aviso, João. Obrigado. Até mais. Um abraço. Ei, Vlamirzinho, você conseguiu convencer o Rafaelzinho, hein? É, João. A única maneira do Brasil chegar ao padrão americano é através das empresas fazerem as operações de rede e proteção e automaticamente ela conseguir repassar e ir para o produtor, né? Porque esse nível de pagar cinco acima do mercado, que é o mercado, já trabalha em cima do valor de exportação. É somente empresas de grande porte aí que tem caixa, tem cacife, no caso, que nem eles têm estrutura, fazem operação futura, fazem exportação, para conseguir. Porque, com o passar do tempo, o produtor vai aprendendo a fazer o rede e daí ele acaba não necessitando tanto das empresas. Mas, no momento, as empresas estão fazendo e, nesse caso, está ajudando ele, né? Porque, se você for olhar ali os cinco reais, nem milho acima é uma excelente posição, hein? Eles estão fazendo mágicas, né? É a questão que conseguiram, talvez, fazer um bom negócio com um navio de milho e, agora, no momento que o mercado está pressionando para baixo, acaba sendo uma alternativa boa para o produtor. O produtor vai precisar de insumos sempre, né? Então, uma grande alternativa aí para fazer a relação de troca do milho com os insumos para o produtor, que vai valer a pena. O produtor só fazer a conta, vai ver se vai ter vantagem ou não e vai ver. O produtor não pode perder oportunidades de bom negócio, né, João? Tanto vender bem o grão, como de comprar bem os insumos. Por isso que ele tem que dar uma olhada para ver se interessa para ele. Provavelmente, vai ser uma boa relação de troca aí para a maioria dos produtores, né? Na verdade, hoje, com essa recessão, com esse desastre hoje no mercado financeiro, hoje é dia de compra, isso que é a verdade, né? Bom, enfim, se não vai no hedge, na trava, vai no barter e vamos em frente.